Cheguei aqui, vou cantar as coisas do meu sertão As coisas do meu nome é de me abrigo de Bahia Jovem Chachá do Pó, o nosso contador As nossas festas de unidas, o nosso santo de bom Guardo das fogas, foguinhas, o chorete e o campeão O chorete do meu cantar, o chorete do meu sertão Olá, Volté e amigos do canal História Pra Quem Tem Estamos aqui em frente à Pedra do Rodeadouro Zona rural de Bonito, interior de Pernambuco Nesse lugar aconteceu a história até hoje pouco conhecida do grande público Tudo começou nos primeiros anos do século XIX 1810, 1811 e por aí Quando Silvestre José dos Santos, um soldado desertou do 12º Batalhão de Alagoas Chegou por essas bandas e começou a fazer pregações messiânicas Arrebatando um grande número de seguidores Ficando conhecido como Mestre Kiou Logo, aos pés da pedra formou-se um arraial Pois esse aqui era o local de onde, segundo as pregações do Mestre Kiou Dom Sebastião sairia com seus exércitos celestiais Para acabar com a miséria no mundo Implantando o reino da justiça O governo da província de Pernambuco Sabendo da notícia, em 1820, mandou tropas para esse local As forças oficiais trataram de acabar com o arraial Desimando a população Os homens foram quase todos eles mortos As mulheres e crianças foram aprisionadas e mandadas para o Recife E assim foi a história da Pedra do Rodeadouro Um local muito belo, porém com essa trágica marca E assim foi a história da Pedra do Rodeadouro